Se apresentar na televisão, né, é o sonho dela desde pequenininha, estou feliz e eu tenho certeza que ela vai ganhar, tudo que eu quiser. E ela vai cantar pra senhora aqui, vamos lá, Adina, cá aqui em cima, onde você quiser, aonde você quiser cantar, Adina de Oliveira. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo, brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho, e acho que nunca os tirei, o sol vindo a brilha na estrada e eu nunca passei. Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha, por isso é que eu canto. Não posso parar, não posso parar, por isso essa voz, amanhã. Eu vi muitos cabelos brancos, da fronte do artista, o tempo não para e, no entanto ele nunca envelhece. Aquele que conhece o fogo, do fogo das coisas que são, é o sol, mas lá meu tempo é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos, e estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vai o caminho sob o sol. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vai o caminho sob o sol.